Estou aqui no Brasil Rural Contemporâneo, mais uma vez, estive ano passado no Rio de Janeiro, mas lá era um show normal com mundos que eu faço sempre, esse daqui de hoje é um show de música nordestina, com o sotaque todo, os ritmos, o baião chachado, o xote, a sanfona, a arrabeca, o zabumba, então é uma coisa diferente do que eu comumente, normalmente faço. No final também está Bully Bully, nosso querido repentista, compositor baiano, poeta baiano, maravilhoso, com filhos e amigos, cantadoras, cantadeiras lá do samba de roda do Recôncavo da Bahia, É isso que nós viemos apresentar aqui em Porto Alegre, fazendo essa conexão importante com a música interiorana, a música de origem interiorana, de origem sertaneja, de origem rural, nesse rural contemporâneo brasileiro.